Olá pessoal, sou o Marcio Alves Então pessoal, acabei de gravar umas lives aqui com o Okulele Quem quer aprender instrumento, um instrumento de corda, um instrumento de corda fácil, bem versátil Eu aconselho a aprender o Okulele Porque o Okulele é um instrumento fácil, leve, um instrumento bem simples de tocar E é um instrumento bem gostoso, porque ele tem várias possibilidades Não é um instrumento simprório, não Ele é um instrumento que dá para você elaborar muitas coisas, entendeu? E assim, eu gosto do Okulele porque você pode fazer inúmeras coisas no Okulele E de uma maneira bem simples, porque ele tem uma afinação que ela facilita para a pessoa, entendeu? E os acordes para montar ficam bem fáceis E ao mesmo tempo é um instrumento muito gramuroso, entendeu? Sai umas notas, umas notas, dá para fazer uns arranjos muito gramurosos assim E é algo assim, espetacular para quem está começando Então, quem gostar, quem querer aprender um instrumento de corda Conselho aqui do Marcio, é que você compre um Okulele, ok?